O Senhor, que é proibido a me soplos E o mirar-te de novo a la cara Que é algo que acaba comigo E a minha mente, de minha alma separa Tengo que renunciar a quererte Antes que já não tenha remedio Se a minha vida deixará a sua sorte E a minha mente, de minha vida E a minha mente, de minha consciência De esta forma tan absurda De ver a diario como echar a la basura E o meu coração, o que te dou Com tanta fé, de ver em ti felicidade Me levaré La tristeza de no saber Mas em seu fogo Crearei de todo o interior Nuevo sendero E chorarei Hasta lograr Que algum dia Já não te poda recordar De ver em ti felicidade De ver em ti felicidade Que tu consciência De esta forma tan absurda De ver a diario como echar a la basura Então